Bom dia, mais um Questão Direito, seu programa, a sua qualificação jurídica para o seu sucesso. Vamos lá então, o tema de hoje é importante. Você tem que conhecer o mundo processual, isso é muito importante para você saber como funciona. O primeiro ponto, quero conversar com você, que a justiça, nós temos três instâncias, ou graus de jurisdição. Nós temos o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. No primeiro grau tem o juiz, é isso mesmo, o juiz e o juiz sentencia, o juiz faz sentença. No segundo grau, nós temos os desembargadores, desembargadores. Então, na verdade, todo processo, quando vai para a segunda instância, tem os desembargadores, e esses desembargadores vão julgar o caso que foi julgado lá na primeira instância. Então, os desembargadores, um deles é o relator, são três desembargadores que vão julgar esse processo. Pode ocorrer a nulidade ou a reforma da decisão. E temos a terceira instância, que é o sonho de consumo, terceira instância é a alta corte do Brasil. Nós temos os ministros lá na terceira instância. Terceira instância, nós estamos falando de Brasília, o pessoal que fica lá em Brasília. O Supremo, Superior, Tribunal de Justiça, então nós temos aí as instâncias superiores. Dentro disso, todo processo, nós temos a jurisdição. Professor, o que é jurisdição? Jurisdição é uma máquina, é o poder judiciário. O poder judiciário tem uma função, uma das principais funções, que é tocar essa máquina. Essa máquina é a jurisdição. A jurisdição é uma máquina de resolver conflitos. Então, os conflitos da sociedade, essa jurisdição vai resolver. Jurisdição, nós temos duas. Nós temos a litigiosa e temos a consensual. Nomes, outros nomes que são dados a essa jurisdição. Também jurisdição voluntária e contenciosa. Então, a contenciosa é igual a litigiosa. A voluntária é igual a consensual. Professor, quer dizer isso? Quer dizer que uma tem briga e a outra não tem briga. Na jurisdição consensual, ou voluntária, que é a mesma coisa, não tem autor e réu. Existem interessados. Interessados por quê? Porque tem um objetivo. Tem um objetivo, um divórcio consensual, os dois querem, não tem briga nenhuma, ou uma homologação de um acordo. E aí o juiz não vai sentenciar. Na jurisdição voluntária ou consensual, o juiz não sentencia, ele não julga. Ele vai homologar. Ele vai conferir. Ministério Público, se envolve família, também vai dar um parecer. E o juiz vai só homologar. Olha que interessante. Então, quando eu falo de jurisdição voluntária ou consensual, não tem briga, não tem litígio, não tem autor, não tem réu. E não tem sentença, chamada até como sentença traumática, porque num processo a realidade é essa. Um vai ganhar e o outro vai perder. Um vai ficar contente e o outro vai ficar chateado. Isso quando não acontece de ser uma sentença parcialmente procedente, que ambos perdem e ambos ganham. Então, isso também acontece muito, tá bom? Na jurisdição contenciosa ou litigiosa, tem briga. Tem autor, tem réu. O autor faz a inicial, o réu apresenta as respostas do réu. Olha que interessante. E o juiz vai e sentencia. Pode ser que tenha audiência, pode ser que não tenha audiência. Tem audiência nova do CPC, que é audiência de conciliação, mediação e conciliação. Tem audiência bambambam, que é audiência propriamente dita, que é a instrução e julgamento, onde ocorre o depoimento das partes, ou seja, testemunha, depoimento pessoal. Olha que interessante. Mas analisando o processo num todo, você precisa saber. O novo CPC, porque é novo, hein? Nós temos um novo CPC, um novo Código de Processo Civil. Esse novo Código de Processo Civil, ele trouxe novidades. A grande novidade é a tutela de... as tutelas provisórias, né? Foi criada a tutela de evidência. Várias novidades ocorreram, mas fato é que mudou os procedimentos. No passado, nós tínhamos o procedimento comum, que continua existindo, e dentro do procedimento comum, isso falando em processo, nós tínhamos aí o procedimento ordinário e o procedimento sumário. Não existe mais ordinário e sumário. Atualmente, nós temos o quê? O procedimento comum, que é o procedimento comum a todos, e o procedimento especial. Professor, eu não entendi nada. Fica tranquilo que você vai entender. Olha como vai ficar didático. Quando você vai processar alguém, você tem que escolher o procedimento que você quer usar. Você escolhe o procedimento, obrigatoriamente, e escolhe você. Porque a verdade é uma só. Muitas vezes você é obrigado a escolher aquele procedimento. Nós temos um procedimento que é para todo mundo. Qualquer ação que eu for fazer, que eu for utilizar na justiça, no poder judiciário, normalmente eu vou para o procedimento comum, porque é comum a todos. Mas existem algumas ações, algumas situações, de caráter de proteção econômica, social, política. Por algum motivo, essas ações são tratadas de formas diferentes. Diferentes das ações de procedimento comum. Professor, mas por que essas ações são especiais e as outras não? As outras não. Porque, na verdade, politicamente, economicamente, financeiramente, alguma coisa não achou que deveria ter uma atenção diferente do procedimento comum. Então, vai para o comum mesmo. Procedimento comum é o que a gente utiliza em praxe, é o que a gente utiliza no mercado, é o dia a dia. Mas nós temos muitas ações de procedimento especial. Entre essas ações de procedimento especial... Professor, o que muda nessas ações de procedimento especial? Procedimento especial quer dizer que tem uma proteção. É um procedimento que a justiça, que a jurisdição tem uma preocupação diferente. São algumas ações que a justiça tem uma preocupação diferente. Em virtude de um interesse político, social, econômico, não interessa qual. O interesse tem. Separou no nosso Código de Processo Civil como ações de procedimento especial. Hoje, atualmente, nós temos o procedimento comum. Procedimento comum precisa tomar cuidado, porque dentro do procedimento comum nós temos a jurisdição ou a justiça estadual, que é o mais comum. E temos a justiça federal, dentro do procedimento comum. O procedimento cautelar, que no passado era uma ação propriamente dita, ele tem vida curta hoje. Você pode distribuir uma ação cautelar, a ação cautelar é aquela ação de urgência, mas ela tem vida curta porque ela vai ocorrer a fusão, ela vai virar... A ação que você distribui de urgência, ela vai virar uma ação comum, de procedimento comum. E temos o procedimento especial. Não podemos esquecer da execução. O processo tem duas fases, o normal, o comum, execução. A fase de conhecimento, ou fase cognitiva, e a segunda fase, fase de execução. Quando você tem um título executivo extrajudicial, ou seja, um documento muito importante, permite que você comece o jogo no segundo tempo. Uma partida de... Imagine você, uma partida de futebol que começa no segundo tempo. Professor, por que não teve o primeiro tempo? Porque tem um documento muito importante que permite começar no segundo tempo. Isso chama procedimento de execução. Então, procedimento na realidade, nós temos aí o procedimento comum, procedimento especial, que é objeto da nossa aula de hoje, procedimento de execução. E o cautelar, professor? O cautelar era um procedimento, hoje ele tem vida curta. Hoje você distribui uma ação cautelar, um procedimento de urgência, ela vai ter vida curta. Por quê? No meio do caminho ela vai virar a própria ação, objeto desse litígio. Então, tem vida curta. Procedimento no Brasil hoje, posso afirmar para vocês, nós temos três. Na verdade, nós temos o procedimento comum, especial e execução. Execução, você já sabe o que é, que é a fase de cumprimento de sentença ou a ação de execução, porque eu tenho um título executivo extrajudicial. Olha só, voltando aqui no procedimento especial. Então, você já sabe que procedimento especial é tratado de forma especial, como o próprio nome diz, procedimento especial, porque alguém tem algum interesse. Normalmente, o interesse político, econômico, social, de tratar aquelas ações de forma diferente, de forma diferente, de uma forma com mais atenção, mais célere, alguma coisa diferente. E aí, o nosso código regulamenta isso. Procedimento especial são ações diferentes, tratadas de formas diferentes. Esse procedimento especial, ele começa no nosso CPC, um novo CPC, ali no artigo 539. A primeira ação de procedimento especial que nós temos é a ação de consignação e pagamento. Essa ação de consignação e pagamento é a primeira ação do procedimento especial. Professor, por que a ação de consignação e pagamento, em pagamento ou de pagamento, é tratada de forma diferente, é tratada dentro de um procedimento especial? Olha que interessante. Por questões econômicas, sociais, políticas, o entendimento de nossos legisladores, na verdade, ocorre um entendimento que essa ação é muito importante e deve ser tratada de forma especial. A ação de consignação e pagamento é aquela ação que você procura, você devedor, procura o credor ou os credores para pagar, para quitar a dívida, extinguir a obrigação e você não acha. Não acha porque sumiu, mudou de local, você não acha para quem pagar. Essa ação também serve quando você não acha, porque ficou desconhecido o credor, ou ainda você até acha, mas existe uma discussão, existe uma recusa. O credor fala, eu não vou receber esse dinheiro, está errado. Você não tem que me pagar só isso, eu não vou receber. Então também é objeto dessa ação, não só o fato de esse credor ter sumido, desconhecido, mas a recusa do pagamento. E toda vez também que me resta dúvida, eu sou devedor, eu não sei para quem pagar, eu não sei se eu pago para o corretor, eu não sei se eu pago para o imobiliário, eu não sei se eu pago para o próprio proprietário, eu estou na dúvida. E o direito é bem claro nesse sentido, o direito não socorre quem dorme. Se eu pagar errado, eu vou pagar duas vezes. Quem paga mal, paga duas vezes. Então eu não vou correr esse risco, eu faço o pagamento em juízo. Cuidado! A ação de consignação em pagamento é uma ação tratada num procedimento especial. Mas é importante lembrar que você pode fazer a consignação em pagamento de forma extrajudicial, ou seja, não virou processo ainda. Então você pode fazer esse procedimento de forma administrativa, extrajudicial, entre outros nomes que a teoria, a nossa doutrina, nos passa, nos esclarece. Então você pode fazer a ação de consignação em pagamento, ou procedimento extrajudicial. Olha que interessante. Olha que interessante a primeira ação, é a ação muito utilizada. Você é devedor, não acha para quem pagar, o próprio credor, ele não quer receber, se recusa, então você vai consignar. Professor, para que eu vou consignar? Se ele não quer pagar, não vou pagar. Não pode pensar assim não, né? E principalmente no caso de uma alocação, se você não paga o aluguel, você vai ser despejado, vai correr juros, multas, honorários de advocatícios, não, na alocação comercial, residencial, não aceitou, credor, você não quer receber, tem certeza? Então deposita em juízo, ou de forma administrativa, ou com a própria ação de consignação de pagamento, que é o procedimento especial, procedimento especial, ok? Professor, qual que é a segunda ação? Segunda ação importante é a ação de exigir contas, exigir contas, que a nomenclatura foi alterada. No passado, no antigo Código de Processo Civil, o nome dessa ação era a ação de prestação de contas, não tem mais. Hoje a ação correta, adequada, do procedimento especial é a ação de exigir contas. Essa ação, ela tem o mesmo objetivo da ação conhecida no passado, eu ingresso com uma ação de exigir contas de você, para que você esclareça situações financeiras, apresente as contas, não deixa de ser uma espécie de obrigação de fazer, ou uma prestação de contas também. O objetivo dela é a prestação de contas, mas o nome, o núcleo dela mudou, é a ação de exigir contas, também é de procedimento especial. Então veja, nós temos a consignação de pagamento, temos a ação de exigir contas, olha que interessante. Professor, acabou ou não, tem muito mais, né? A terceira ação, que é importante você saber que é de procedimento especial, é também uma ação conhecida como ação de dissolução parcial de sociedade, ação de dissolução parcial de sociedade. Professor, eu nunca escutei falar sobre essa ação, uma ação interessante, hein? Essa ação é uma ação que o sócio, que queira sair da sociedade, se retirar da sociedade, pode impor, pode ingressar com essa ação. Ele pode ingressar com essa ação porque ele quer sair da sociedade. Sair da sociedade tem dois pontos importantes. Existe a retirada, retirada eu quero sair, mas existe o recesso. O recesso quer dizer o quê? Eu sou sócio e é um escritório de advocacia. Esse escritório de advocacia virou uma imobiliária, eu não quero que vire uma imobiliária, eu quero que seja um escritório de advocacia. Então o objeto do negócio mudou, aí não é retirada, é recesso. Por quê? Nessa situação eu quero sair porque tem motivo, qual que é o motivo? Mudou o objeto do negócio, era pizzaria, virou restaurante rodízio. Eu não quero, eu queria uma pizzaria, então eu tenho o direito de sair, chama recesso, tá? Então retirada e recesso que são coisas diferentes. Retirada eu quero sair por motivos pessoais. Recesso porque ocorreu a mudança do objeto do negócio, do comércio, da empresa, olha que interessante. Outra situação importante é a viúvez. O viúvo, a viúva pode ingressar com essa ação também porque, na verdade, o marido, ou a esposa que veio a falecer, ele faleceu e tem a sociedade, então ele quer saber, ele quer saber, ele quer sair da sociedade, quer receber a sua cota à parte e quer também um esclarecimento. Por isso essa ação, ação de solução parcial de sociedade, eu posso acumular ela com apuração de avíris, tá? Então eu posso acumular, isso é prestação de contas também. Então é uma ação interessante também, uma ação muito discutida pela jurisprudência e hoje ela é tratada de forma, no procedimento especial, olha que interessante. Próxima ação, na verdade, não é ação, são ações. São as ações possessórias, ações possessórias também são ações de procedimento especial. Quando eu falo de ação possessória, só pode usufruir de uma ação possessória quem tem a posse. Discutir posse e propriedade são coisas diferentes. Propriedade é domínio. Eu tenho um registro, a matrícula, a transcrição da propriedade está no meu nome. Eu tenho um domínio. Se eu não tenho um domínio, eu só tenho a posse, só vende a posse através de seção de direitos possessórios, quem tem a posse. A gente conversou sobre isso. Quem tem a posse tem 166 direitos ou mais, segundo a doutrina italiana, um desses direitos, o direito de vizinhança, outros direitos, também, esse direito que a gente está falando das ações possessórias. Quem tem a posse tem o direito de proteger a posse, a sua posse. As ações possessórias nós temos três. Nós temos a ação de integração de posse, temos a ação de manutenção de posse e o interdito proibitório. São três ações possessórias. Nós temos três ações possessórias. Tem outras ações que são consideradas ações possessórias indiretas, não é possessória. Emissão na posse, remédicatória, são ações que têm tudo a ver com a posse, mas não é considerada ação possessória direta. Então, ação possessória nós temos três. Essas três ações vão ocorrer no procedimento especial também. Procurador, acabou, né? Acabou nada. Ainda tem as ações de família, de direito de família. Todas as ações, segundo o novo CPC, todas as ações de direito de família, aquelas ações de alimentos, divórcio, separação. Também a ação de regulamentação de visita, de guarda. Todas as ações que possuem, inclusive, leis específicas, leis próprias. Essas ações são ações de procedimento especial. O procedimento que deve ser utilizado pelo advogado é um procedimento especial. Ações de família, de direito de família. Olha que interessante. Acabou, né, professor? Não, tem mais uma ação importante, que é a ação monitória. A ação monitória. Professor, o que é essa ação monitória? Eu não lembro dela. Como funciona? A ação monitória é uma ação importante. É uma ação que você tem um documento e você quer dar validade jurídica a esse documento com efeitos de título executivo extrajudicial. Como assim, professor? O cheque prescrito. Pela lei de cheque, na verdade, nós temos o costume de dar cheque predatado. Mas isso não existe, é um costume nosso, porque a lei de cheque, é bem claro, o conceito de cheque é ordem de pagamento à vista. Ordem de pagamento à vista. Então, o cheque eu passo para você, você pode depositar a hora que você quer. É uma ordem de pagamento à vista. Está com você, você vai descontar a hora que você quer, vai compensar a hora que você quiser. O cheque, olha que interessante, ele tem prazo. Como qualquer título executivo extrajudicial, nota promissória, duplicata, debênture, entre outras, tem prazo prescricional. O cheque, todo mundo sabe que é seis meses, né? Eu te dou um cheque, a partir da data que está lá no cheque, você tem seis meses para depositar. Se não depositar, ou depositar após esse prazo, vai voltar. Vai voltar e não é por falta de fundos, vai voltar porque está prescrito. Então, esse cheque, você tem prazo para depositar. Mas vamos dizer que eu te dei um cheque e você esqueceu. Esqueceu, esqueceu, eu te emprestei um dinheiro, dois mil reais, três mil reais, e você esqueceu. Deu uma de bobo, esqueceu, não falou nada. E aí você, depois de muito tempo, não falou nada, eu te encontrei e falei, e aí? E aquele dinheiro que eu te emprestei? Os três mil reais. Aí você vai falar assim, que dinheiro? Naquela conversa de louco. É o cheque, você me deu um cheque como garantia, está guardado o cheque, eu queria saber, eu quero resolver, vou te devolver o cheque, devolvo o dinheiro que eu devolvo o cheque. Ah, não, não vou pagar não, viu? Não vou pagar não porque eu já tinha até esquecido. Não é justo, né? Aí o que você pode fazer? Pega esse cheque, esse cheque você vai fazer o quê? Uma ação monitória. Porque a ação monitória, esse cheque está prescrito, não dá para você executar o cheque, a ação de execução. Você vai pegar esse cheque e vai ingressar com uma ação, vai ingressar com uma ação que chama a ação monitória para dar validade a esse documento, que não é nem mais considerado o cheque, como título executivo extrajudicial e conseguir receber. Isso acontece muito, hein? Com nota promissória, com duplicata e outros documentos também. Eu posso fazer isso com contrato, contrato de compra e venda, qualquer contrato, confissão de dívida, muitos anos atrás, passa muito rápido. A vida é um trem bala, igual aquela música, né? A vida é um trem bala. Isso carrega teu filho no colo e abraça seus pais. A verdade é aquela música, né? Porque o professor fez há uns seis anos atrás uma ação dessa para uma cliente. Essa cliente, ela me procurou, outros advogados tinham dispensado ela, falando que não dava para entrar com ação nenhuma, porque ela emprestou o dinheiro para a amiga. Dinheiro é complicado, né? Você perde um amigo e perde o dinheiro. É complicado você não ir de dinheiro, hein? E emprestou a rescisão dela, a vida toda, da empresa que ela trabalhou, emprestou para a amiga, que a amiga ia abrir um pet shop. Depois de seis meses, a amiga não fala nada, né? Porque é engraçado, não fala nada, tem que falar, tem que justificar. Esse mês eu não vou te pagar, mas olha, eu não esqueci, não. Tem que justificar, né? Acho que tem que ser um ajudar o outro, não dá uma de bobo. Não falava nada, não falava nada, não falava nada, passou o tempo. Ela colocou a amiga na parede, amiga, e aí? E o meu dinheiro, o meu 60 mil reais, você vai devolver quando? Olha, amiga, o pet shop não deu certo, eu acabei perdendo tudo. Eu acabei perdendo tudo, não tenho o que fazer. E aí ela ficou desesperada, acabou discutindo com a amiga. E aí procurando o nosso escritório na época, ela tinha um e-mail, alguns e-mails, uns três e-mails, conversando sobre esse cheque. Não tinha papel, não tinha nada, não tinha cheque, não tinha nota promissória, não tinha prova nenhuma. A gente conseguiu pegar esses e-mails, o juiz reconheceu, reconheceu a dívida com esses e-mails. Então a ação monitora, a gente fala muito em documentos prescritos, títulos executivos e ações judiciais prescritos. Mas na verdade é uma só. A ação monitora, eu posso usufruir dela até de um papel de pão, até de um papel de pão. Hoje em dia até de uma gravação de WhatsApp, até de uma ata notorial. Então na verdade não é usada, essa ação de procedimento especial não é usada só para aqueles títulos prescritos, mas também documentos que eu quero que tenham uma eficácia jurídica. Então eu falo, juiz, esse papel de pão lá no bar, o sujeito me perdiu 500 reais emprestado, eu peguei o papel de pão que não tinha outro, escrevi, você me deve 500 reais, assina aí. Esse papel eu quero que tenha validade. Ação monitora, tá? Então nesse caso, ela não conseguiu receber tudo, recebeu parte, recebeu parte desse dinheiro, mas melhor que tomar o prejuízo todo, né? Então é complicado essa história de dinheiro. Olha que interessante, mas é uma ação, eu trago esse exemplo prático para você guardar que a ação monitora, muita gente faz um vínculo dessa ação somente com títulos prescritos, né? E não é verdade. Você pode usar um papel de pão e pedir o reconhecimento através de uma ação monitora que também, isso tem validade jurídica e essa ação é para isso. É uma medida judicial, um instrumento para ser utilizado dessa forma também, tá bom? Bom, o professor acabou, essas são as principais ações do procedimento especial. Procedimento especial, como o professor tinha falado, é um procedimento diferente, especial. Por quê? É tratado de forma especial, mais séria, é importante ter esse procedimento especial. Quanto mais comum, professor, por que no direito todo mundo não fala que só existe o procedimento comum? Não, porque tem que ter alguma coisa separada, uma atenção especial, senão fica tudo comum, tudo comum fica demorado. O novo CPC, ele cortou, acabou, dentro do procedimento comum, com o rito sumário e o rito ordinário, não existe mais. Então isso é fato. Então o comum fizeram uma limpeza, o comum é comum. Ou é comum estadual ou é comum federal, mas ainda existe o procedimento especial e dentro das principais ações nós temos essas, né? Essa ação de consignação de pagamento, ação de exigir contas, essa é uma ação muito importante também, que houve uma alteração de nome, porque era a prestação de contas, as ações possessórias, as ações direito de família, a ação monitória. Mas não podemos esquecer de algumas ações também, talvez pouco conhecidas na prática, mas também ações importantes, que o advogado tem que saber. Nós temos aí a demarcação, divisão e demarcação de terras particulares. Então essa ação de demarcação ou divisão de terras particulares é uma ação também de procedimento especial. Professor, o que é essa ação? Essa ação é a nossa cara, do direito imobiliário, é a ação que quer dividir uma terra particular, que quer demarcar um terreno, aquela briga da novela, lembra da novela que brigava, Berdiná de Mezenga? Essa área é minha, essa área é minha, um ficava empurrando, um ia embora, pegava a cerca e punha pra frente, o outro voltava, colocava a cerca e colocava no lugar. Era uma briga infernal, né? Não sei se todo mundo assistiu cedo nessa época. Essa novela Berdiná de Mezenga aí, não lembro o nome agora, acho que é Rei do Gado, essa novela eram duas famílias que uma brigava com a outra família por causa de terra, porque um achava que aquele espaço era dele, o outro achava que o espaço era do outro, e era uma briga infernal, não tinha fim. Essa ação é pra acabar com essa briga. Essa ação normalmente é utilizada em chacra, sítio, fazenda, mas também em áreas urbanas também, hein? Divisão e demarcação de terra. Também é uma ação, olha que interessante, também é uma ação de procedimento especial. Olha que bacana, hein? Então é uma ação de procedimento especial. Não podemos esquecer também do inventário e a partilha, também é procedimento especial. Inventário e partilha também é procedimento especial. Então olha que interessante, quantas ações de procedimento especial, hein? Então é importante você saber. Então vamos lá, revisão do dia, hein? Procedimento especial, o que é, professor? Procedimento especial é um procedimento em virtude ou com um fundamento sociológico, econômico, político, de um tratamento diferenciado. Então procedimento especial são ações que são tratadas de forma diferenciada em virtude de um contexto social, financeiro, econômico. Existe algum motivo para que tenha um tratamento diferenciado e isso apontado no código. Nada impede, olha que interessante, nada impede que o legislador crie uma outra ação ou pegue uma ação que já exista no mundo jurídico e jogue lá no procedimento especial. Nada impede. Nós temos essas ações de procedimento especial apontadas no código, mas nada impede que amanhã ou depois tenha uma mudança em relação a isso, né? Que inclua mais alguma ação, alguma coisa nesse sentido. Nada impede, porque a ação de procedimento especial é bem isso. O fundamento, eu costumo dizer que são os três, né? Vou deixar até o financeiro de lado. Sociológico, político e econômico. Se o legislador entender a justiça, entender a jurisprudência, entender que aquela ação deve ser tratada de forma diferente, por algum motivo, vai ser tratada com a forma de procedimento especial, tá? Então, professor, quantos procedimentos a gente tem no Brasil? Comum e especial. E também temos aí o terceiro, que é execução. Professor, o que aconteceu com o cautelar? O cautelar, não que morreu, mas tem vida curta, né? Porque o cautelar hoje, ele não é um procedimento que vai sozinho. Eu posso distribuir uma ação cautelar, ação cautelar de urgência, precisa fazer cirurgia, precisa recuperar posse, uma liminar, que o leigo gosta de chamar. Então, esse procedimento que no passado andava sozinho, hoje não. Hoje eu pego e faço o quê? Eu posso até distribuir essa ação cautelar, essa ação de urgência, para que faça cirurgia, para que devolva o imóvel, mas tem vida curta, porque vai ocorrer a fusão, ele vai se transformar no processo principal, tá bom? Então, essa é a realidade. Segredo e Justiça, seria um procedimento especial? Professor, qual que é a regra do processo? A regra do processo é a publicidade. Todo processo é público. Professor, quer dizer isso, não estou entendendo. Vai entender. Hoje o processo é digital. Hoje o processo é digital e cerca de 85% é digital no Brasil. Nós temos muitos processos físicos. Alguns municípios, algumas regiões ainda possuem o procedimento físico, ou seja, papel. Ainda tem. Se falar que 100% é digital, não é verdade. A maioria é digital, mas nem tudo. No Brasil, infelizmente, as coisas acontecem com uma certa... Infelizmente, não é séria, não é rápido. Então, vai acontecendo aos poucos. Então, está acontecendo ainda. A regra do processo é ser público. Ou seja, todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Tem um processo seu que está nos assistindo. Professor, você pode ir lá sabendo o que está acontecendo nesse processo? Posso, porque qualquer um tem acesso, seja ele físico ou seja digital. No digital, eu entro no site do TJ, no site da Justiça e consigo ter acesso. Vê tudo lá. As peças, a inicial, a contestação, a sentença. Essa é a regra. Mas nós temos alguns processos no Brasil que são feitos através de segredo de justiça. Aqueles processos de família. Direito de família, segredo de justiça. Além de direito de família, aqueles processos que possam causar um ato, humilhar a pessoa. Então, você tem um processo de mudança de nome. Você não quer que ninguém fique sabendo. Mudança de sexo. Ou um processo, não sei, de uma investigação. Porque o segredo de justiça não cabe só no cível, mas também lá na esfera criminal. Aquele crime, né, horroroso, que vai acabar com a vida do sujeito, ele é feito. O procedimento do processo é feito em segredo de justiça. Então, segredo de justiça não é a regra, é a exceção. A regra é a publicidade. Todo processo tem que ser público. Toda audiência, qualquer um pode entrar na audiência com a devida autorização. Mas qualquer um pode entrar na audiência porque a regra é a publicidade. Segredo de justiça, nós temos aí as ações de famílias. As ações de direito de família. Tem várias famílias que nós temos. Temos as famílias aí hoje, unimono-família, plurifamília. Vários conceitos diferentes de família. Hoje, uma pessoa que mora sozinha com o gatinho é família. Então, esse procedimento de família, divórcio, separação, alimentos, é segredo de justiça. Mas não posso falar que segredo de justiça é só direito de família. Não. Segredo de justiça é toda ação vexatória, que causa humilhação a alguém. Então, também vai ser em segredo de justiça, tá? Por isso, tem muita empresa que usa tribunal arbitral. Empresas grandes, multinacionais, por quê? O tribunal arbitral é sigiloso. Se o processo cai na justiça comum, a regra é publicidade. A mídia tem acesso. Então, muito empresário usa o tribunal arbitral em virtude disso. Ação monitória funciona como empréstimo bancário prescrito? Ação monitória, eu costumo dizer que é a Fênix. Porque você, muitas vezes, acha, perdi o dinheiro. Ela salva você. E como que salva você? Porque você achou um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem no Messenger de hoje, usando os meios tecnológicos de hoje, né? Que o sujeito te pediu dinheiro emprestado, que o sujeito, você vendeu pra ele um serviço, uma prestação de serviço. Então, é uma prova que você tem, que não vale nada pra você, mas para a justiça vale. Porque você, através da ação monitória, você fala, juiz, dê validade jurídica para que eu possa cobrar isso. O e-mail, o WhatsApp, o papel de pão, e aí dá validade. Mas, ela é muito conhecida, a ação monitória, dos títulos prescritos, né? Então, cheque prescrito, duplicata, todo documento, todo título executivo, essa judicial que venceu, que prescreveu, eu posso ingressar com essa ação monitória. Não posso fazer mais ação de execução, mas eu faço a monitória. Então, ela salva, salva o sujeito aos 45 do segundo tempo, tá bom? Espero que tenha ajudado bastante. É importante você conhecer o procedimento especial. Nós temos já um programa do procedimento comum, e agora ficou completo, né? Procedimento comum e procedimento especial. Não perca aí os programas, os próximos programas. Nós vamos falar de benefício previdenciário, vamos falar também de ação de socioafetividade, você vai entender isso, adoção. Tem muita coisa boa. Uso, capião, como fazer, mudança de nome. Tem muita coisa boa, não vai perder. Ajuda a compartilhar o programa, tanto no WhatsApp como no Facebook, tá bom? Tchau, sucesso, fui. Paz na sua vida. Tchau.